Ouve a força do seu Drangarua Claro isso Ô Gantoc e o Atabaque Que a gira vai começar Vou chamar seu Drangarua Pra ele vir trabalhar Ô Gantoc e o Atabaque Que a gira vai começar Vou chamar seu Drangarua Pra ele vir trabalhar O que é meu ninguém tira O que é meu ninguém vai tirar Porque o seu Drangarua Ele não vai deixar O que é meu ninguém tira O que é meu ninguém vai tirar Porque seu trancarrua, ele não vai deixar glorar Seu trancarrua, vai rodoviar a capa Hoje você não escapa, quero ver tu escapar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Vem de capa e cartola Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Seu trancarrua, vai rodoviar a capa Hoje você não escapa, quero ver tu escapar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Vem de capa e cartola Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Vem de capa e cartola Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Seu trancarrua, vai rodoviar a capa Hoje você não escapa, quero ver tu escapar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Vem de capa e cartola Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Seu trancarrua, vai rodoviar a capa Hoje você não escapa, quero ver tu escapar Seu trancarrua, ele é meu sina que manda Vem de capa e cartola Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar Hoje minha mãe não chora, é a tua que vai chorar